O que é que você tem de sentar mano? Está aqui cara, olha o pai aqui, olha o pai aqui O velho do R2 velho Filho da puta, meu R2 está quebrado Ele está no morro do vento velho O velho do R2 está quebrado velho O velho do R2 está quebrado velho O velho do R2 está quebrado velho Não é o velho do carro Para-choque Isso também O carro está chegando? Você viu? O cara que não fala eu falo aí É o velho? Aie 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 Se tiver, não está mais Você dá uma f****a Ai, eu dou uma f****e ai Ai, eu dou uma f****e ai Ai, eu tenho um palinho feito, ó Só de armito, ó O chuf, que dá uma f*** ele Ele tem que estar fugindo, meu amor Vai puxar uma moto voadora E aí É o Isaac que era ligado, é o Isaac Tá apelando você aí, ô Eu 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 mesmo Eu apago você da Cassina, olha lá, Isaac apagou você da face da terra Isso aí é coisa do Egg, ele que tá colocando o nome aí do outro Eu vou dar um monte depois Tem que ver que ele sou Que pau na lomba do caralho E aí Se fudeu mano Ele explodiu meu carro e meu carro foi em cima dele Eu Tá porra Você ficou na água aí Pode crer né Nossa Que medo Que medo Você ficou de cueca e voltou à roupa mano Que porra Eita Eita Esse Esse carro aqui é o melhor carro pra fazer drift Tirando em mim, velho? Oh... Nada! Nada! É tudo isso aí! Que isso? Polícia! Eles estão na merda! Eu tirei você, mano! A gente só quase explodiu, velho! Que porra foi essa? Tô indo! Me matou de novo! Caralho! O assassinato é perfeito! Se mata, ele se mata! Peraí, 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 peraí! Ei de novo! Mas eu vou morrer de novo! Mas eu vou morrer de novo! Foda a puta! Eu errei! Eu morri! Vem aqui, vem aqui! Eu só tô vendo um carro voando aqui! Olha o Isaac! Eu tô safando na hora do meu carro! Eu tô safando na hora do meu carro! Olha o bombeiro, Biquinho! Vamos pegar um carro no bombeiro! Não! Olha aqui! Tirou em mim, mano! Que isso? Tirou em mim, velho! Vingança! Eu ainda namorava! Com a vida de ex-militão de madrugada! Caralho! É, mano! Fugiu! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Papá merda! Essa é a minha é ruim! Desde que tanto tiro não caiu, ela não morreu! Que bala! Fugiu! Ai vou bater! Ai eu vou bater! Ai eu vou bater! Tá tirando foto? Vem cá! Oi? Tá tirando foto? Qual o que? O que? Caralho! Ai eu vou bater! Que bala! Caralho! Ta me carregando nas costas Tenta entrar ali, onde ta a segurança aqui, a frente Só VIP pode ter É, tem VIP mesmo, zack Eu vou tentar entrar, ver se consigo Ta comigo ai, segurança Ta comigo, cara Qual é, qual é que é? Qual é que é? Opa André, perca